Então, gente, estamos começando um novo ciclo hoje no internato. A gente tá começando agora num posto de saúde, numa humanidade básica de saúde. Tô aqui esperando a Guta. Agora a gente não tá mais em um grupo de cinco pessoas, o grupo foi dividido. Vai ficar eu, a Carol e a Guta e a Júlia e a Flávia foram pra outro posto de saúde. Então, treinos e duplas, né? E tô aqui esperando a metinha, porque a gente vai pro nosso primeiro dia. Começa, o horário é das oito às cinco da tarde. Mas a gente não tem nem segunda tarde e nem sexta-feira o dia inteiro, são as janelas. E o horário é bem mais tranquilo, na verdade, que os ambulatórios é meio loucura, assim. Mas o bom é que esse primeiro posto que a gente vai é bem perto da minha casa e da Guta, né? Porque a gente mora no mesmo prédio. E aí o outro posto é bem longe, a gente vai ter que sair bem cedo. Mas vai dar tudo certo e é isso aí. Super deitada, já acabada. É, sei que eu não falei com vocês hoje. Foi um dia meio estranho. Teoricamente, a gente não tem posto de saúde, não é pra ir na segunda tarde. Mas a doutora pediu pra gente ir hoje pra ajudar ela lá. E não ir algum outro dia que a gente precisasse faltar. Então a gente foi. E aí eu não consegui fazer, tipo, absolutamente nada do que eu tinha programado. Era pra eu postar vídeo hoje, editar conteúdo pro Instagram. Não consegui fazer nada pra fazer agora, de noite. Eu cheguei em casa acabada, muito cansada. É, só comi, deitei um pouquinho, já fui pro pole. E na hora que eu voltei, tomei um banho. A gente tem os vídeos e agora que eu tô indo dormir. Foi muito bom o primeiro dia de posto. Não tenho do que reclamar. A doutora é muito querida, tipo, muito mesmo. É, é bem tranquilos. Tipo assim, os pacientes são tranquilos. A demanda não é uma coisa muito complexa. Mas é, tem, tem bastante paciente. Então é uma rotina com mais quantidade de paciente do que eu tava acostumada no ambulatório. Porém, a demanda mental, vamos dizer, é um pouco menor porque não são pacientes tão complexos. Mas é bem cansativo fisicamente, assim. Então, até eu me acostumar a pegar o ritmo, acho que vai uns dias aí. Mas tem muita coisa programada ainda pra essa semana. Essa semana tem feriado na quarta-feira. E sexta-feira não tem posto de saúde, né? A gente só fica de segunda a quinta lá. Então, sexta também vai dar pra fazer bastante coisa. E vamos ver se eu consigo fazer estágio da liga. Porque eu sou coordenadora de uma liga acadêmica. Então tem estágio pra fazer. E eu me programei pra fazer nessas sextas-feiras que eu sabia que não ia, que eu ia ter livre, né? Então tem que começar a me organizar pra isso. É isso aí. Boa noite. Bom dia. Já começamos aqui atendendo o posto. Hoje estou de trancinha. Fazendo um lotinho. Mando castanho. Comeu a banana também. E chá. Esperando. Chegar mais paciente. É bem movimentada se o brás. Sempre tem. De quando dá um trabalho assim. Tem que aproveitar. Então eu já comi, né? Faz um tempinho que eu estou aqui esperando. Meu livro ficou no carro. Então por não ter que ir lá buscar. Eu quero fazer uma coisa produtiva. Estou aproveitando pra fazer uma lista. Das coisas que eu quero fazer hoje ainda. E amanhã aqui é feriado. Então tem muita coisa que eu quero fazer. Tem muita coisa pra resolver. Mas o mais importante é realmente fazer ali uma lista. Pra poder saber o que você tem pra fazer. E andando com as coisas. Muitas coisas aqui são demoradas. Mas muitas coisas aqui são super rápidas de resolver. E que é só eu sentar e fazer. Então várias coisas eu já sei que eu consigo riscar. Em tipo 15 minutos. Tipo umas 4 coisas em 15 minutos já vão estar riscadas. Mas vai ser ótimo. Porque eu gosto de ter a lista pra ser mega produtiva. Então eu estou aqui fazendo. Pensando e já colocando tudo na lista. E é bem importante você tirar esse tempo. Pra se organizar. Se organizar não é perda de tempo. Para fazer uma lista não é perda de tempo. É economia de tempo. Porque depois você não vai esquecer das coisas que você tem pra fazer. Você torna muito mais produtivo. Olá, meu dia. Então hoje é feriado, né? Quarta-feira de... Primeiro de maio. E aí? Ontem à noite. Ontem à tarde. Gente, nem sei mais quando foi de vez que eu falei pra vocês. Enfim, no posto ontem à tarde foi mais tranquilo. Eu consegui estudar mais um pouco. Que foi muito bom. Atendi também. Nossa, eu acordo com a boca muito inchada. E... Aí fui treinar. Treinei pesado. Estou até meio dolorida. Treinei perna. Aí eu vim pra casa. E eu tinha até uma intençãozinha de estudar. Mas bateu muita preguiça. E... Comecei a resolver coisa do canal. Comecei a responder comentário. Postar vídeo e tal. E aí quando eu vi já era... Já era bem tarde. Daí eu resolvi não estudar. Mas daí hoje agora acordei relativamente cedinho. E estou começando a estudar. Vou assistir algumas videoaulas do Medecel. É... Eu ia fazer o contrário. Eu ia primeiro gravar vários vídeos que eu quero gravar. Aproveitar. Mas... É... Eu estou com... Tipo assim... Meio preguicinha de me arrumar agora. E... Se eu gravar, existe uma chance. De eu ficar meio cansada. E tipo, eu vou estudar como eu gostaria. Então eu acho que eu prefiro... Isso eu vou... Prefiro estudar primeiro. E depois eu... Eu vou gravar. Olá, gente. Nossa, eu nem vim me mostrar aqui toda a maquiada. Eu fiz... Gravei historial hoje. Meu, foi um dia super, super, super produtivo. De manhã eu consegui estudar bastante. À tarde eu consegui gravar vários vídeos. Acho que eu gravei uns 5 vídeos. Tanto pro Insta quanto pro YouTube, né? Aí agora eu estou aqui com a listinha que eu fiz lá no posto. Pra arriscar e passar as coisas pro meu planner também. E... Aí... Consegui treinar também. Fui correr com o meu pai. E aí, gente... O que acontece? É... Nem sei mais. Amanhã já volto pro posto, né? Sexta-feira não tem, mas... Tenho que mandar mensagem pra um pessoal aí pra ver se vai rolar estágio, como é que vai ficar. Tenho que passar o creme no meu rosto. Eu ia passar outro, mas vou passar o que tá aqui pra não ter que ir buscar. Gente, que dia, hein? Foi bem bom hoje. Não mostrei muita coisa pra vocês, porque tava gravando outras coisas, né? Então, acaba que é um pouco complicado, mas... Ah, esse creminho que eu tô passando é esse aqui, ó. Que vocês vão querer saber. É o Sensibil AR da Bioderma. Eu tenho rosácea, pra quem não sabe. Então, a minha pele tende a ficar toda vermelhinha, com algumas manchinhas. Vermelhinhas, né? E aí, eu sempre tô passando creme de tal pra... E deixar ela bem hidratada. E pra evitar que ela fique muito feia, assim. Porque às vezes fica horrível, horrível, horrível. E aí, é isso, né, queridos? Vamos lá, né? Bom, gente, tô aqui no posto. Já atendi bastante, gente. Hoje tá bem movimentado. Tô fazendo uma bolsinha pra comer. Apesar de já estar quase perdendo o almoço. Mas eu só com muita fome. Aproveitando aqui, deu uma parada nos pacientes pra comer. E vou aproveitar pra estudar um pouco também. Hoje eu quero estudar hepatite. É uma coisa que eu tenho... Tipo, não acho difícil, mas eu sempre esqueço dos detalhes. De vez em quando eu tenho que dar uma revisada. Também, né? Porque pra audiência tem que ser aí, né? Porque eles... Assim é a vida. Hoje eu fiz coquinho de lacinho, olha que fofo. Mentira, que o meu cabelo tava muito ruim mesmo. Daí eu fiz um coquinho, fiz esse detalhezinho aqui na frente, ó. Meu cabelo tava muito ruim. A ponta tava horrível, como eu fiquei mais loira. E dormi de cabelo molhado, né? Daí eu não quis passar a chapa em cima. Porque quebra mais a ponta do cabelo. Daí... É isso. Hoje à tarde é a visita domiciliar. Faz tempo que eu não vou na visita domiciliar. E... Onde a gente tem que ir. É isso aí. Né? Estamos aqui. Muita bolsa. Olá, gente. Vou fazer uma creepypia que agora eu vou aproveitar pra conversar com vocês. Ah, essa é a cozinha da minha casa. Bem-vindos. Gente, essa cozinha é assim... Acho que minha vida inteira. Meus pais fizeram a cozinha quando eu era criança. Que eu moro aqui, onde eu moro, há 20 anos. E, tipo, eles fizeram a cozinha e não mudaram mais. A única coisa que mudou é essa mesa aqui do meio. Porque aí tinha uma mesa ali que quebrou. Aí a gente ficou um tempão sem nada ali. Tipo, só botava a cadeira, assim. E aí aquilo ali que tá ali é a minha escrivaninha antiga. Tipo, encaixou perfeito. E a minha mãe falou, ah, vou deixar assim e tal. Aí agora, ainda que minha mãe tá pensando em botar uma ilha aqui no meio. Porque, tipo, tá meio estranha as coisas. Tipo, tá faltando espaço. Porque tem elétrons domésticos novos. Tipo, antes não tinha micro-ondas e forno elétrico assim, sabe? Tipo, muita coisa. Enfim, etc. Vou fazer uma creepypia pra mim. E vamos conversando. O que que acontece? Meu, eu tô ficando muito cansada, gente. Eu não sei o que que é. Eu tenho ficado muito cansada. Eu acho que é mudança na rotina. Só pode ser algo assim. Porque eu tô ficando muito cansada. Tipo, eu chego em casa acabada. Tipo, eu tava com o cabelo bonito, eu só queria saber de, tipo, soltar o cabelo e, sabe? Largar tudo. E, gente, eu preciso estudar, sabe? Eu tenho mais coisa pra fazer. Tenho muita coisa pra fazer. E não conseguia fazer nada, assim. Daí, deitei, tipo, cinco minutos agora. E já resolvi falar, não, vou levantar. Não vou deixar... Não vou deixar a coisa, tipo, ficar degringolar, sabe? Porque, senão, vai ficar difícil, né? E, ah, lá no posto onde a gente tomou já a vacina. Vacina da gripe, já tomamos. Já veio um pique hoje. Cara, eu fujo muito de vacina. Tipo, eu não tenho medo de agulha, não tenho problema pra tirar sangue. Mas vacina é um negócio que eu fujo. Porque quando eu era criança, eu tive reação à vacina. E daí eu meio que, tipo, fiquei com medo, sabe? Tive uma reação séria, assim, a um componente da vacina. E aí, de uma vacina, que não é vacina da gripe. E aí, ficou com esse negócio. Da vez que eu tomo uma vacina, eu fico, tipo, muito medo. Mas, enfim. A princípio, estou ótima. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta, mas eu acho que eu peguei de uma criança que eu atendi. Então, acontece, né? Ah, como eu já sei que vocês vão me perguntar, é sobre a crepioca, já vou falar. Eu uso... Primeiro que eu uso esse azeite de oliva em spray, que eu acho prático e vai menos azeite daí. Eu uso... Eu faço só com um ovo. Antes eu fazia com dois, mas eu achava ficar muito grande. E eu coloco mais ou menos uma colher de sopa. De tapioca. Oi, vó! Vem dar um oi aqui no meu vídeo. Vem dar um oi no meu vídeo. Vem dar um oi aqui no meu vídeo. Dá um oi aqui. Ah, tá. Dá um oi. Minha vó não tá feia? Não, claro que não. Oi, minha linda. Oi, vó. Serinho da vó. Nunca deixa de ser criança pra vó. Tá bom. Vó assim. É. E aí eu coloco só o orégano, e só coloco na frigideira, na ivíria, e coloco o reiki de um. Beleza? É isso, então, gente. É isso que eu queria comentar. Cansaço. Daqui a pouco eu vou estudar já, e já, coisando. E tem cross hoje também. Hello. Hello, gente. Então, cheguei aqui, ó, nesse prédio, sete da manhã, pra acompanhar cirurgias. Mara. Pera que eu vou atravessar a rua, eu já converso. É, acompanhei, consegui acompanhar uma cirurgia e meia. Foi uma... ruptura de ligamento e um de menisco. Foi muito legal, sério. Foi muito legal. É, muito, muito. Agora eu tô indo almoçar com a minha mãe, a Julia B. Tô indo andando, porque é bem pertinho da onde a gente combina pra se encontrar. Então, tô aqui, ó, aqui a catedral, e vou virar a câmera. Ó, aqui, a passarela da Joinville. E do outro lado, a passarela, fica o colégio que eu estudei a minha vida, tipo, boa parte da minha vida, assim. É isso aí. Vamos lá, né? E aí Amém. Amém.